Música Todo mundo de bilhete nas mãos, vamos começar mais um episódio do Grand Tour das Coisinhas Hoje nós vamos falar sobre moda e eu vou falar sobre a moda aqui em Veneza Quando a gente fala de moda, a gente não relaciona muito a moda Veneza Mas foi exatamente aqui que chegaram os primeiros carregamentos de tecidos, dos tecidos preciosos Como biludo, brocado, seda do Oriente Mas não só, o ouro também é utilizado para os acessórios, as pétalas preciosas, as pérolas, o próprio vidro de Murano Isso tudo colaborou para que aqui fosse criado um terreno fértil para desenvolver uma moda muito criativa e internacional A feminilidade sempre foi muito marcante na sociedade veneziana As mulheres contavam com um verdadeiro arsenal cosmético Pouca gente sabe que Veneza também foi o berço da perfumaria Alguns documentos dizem que o Marco Polo trouxe da viagem que ele fez para o Oriente no século XIV Umas partes do servo almiscarado E esse animal dava origem ao almiscar Que foi um perfume penetrante que virou moda na cidade Veneza também era a cidade da tolerância, das festas, da vida mundana E nesse espectro a moda se manifesta em uma das figuras mais importantes da cidade nos tempos da república Que eram as cortesãs E era exatamente aqui na área de Rialto que elas atuavam Devido a grande concentração de homens de negócio De viajantes que passavam por essa área da cidade Estima-se que no século XVI Veneza tivesse cerca de 11 mil prostitutas As chamadas honestas elas usavam essas saias longas de seda Brincos, colares e penteados impecáveis O elemento da indumentária mais marcante Que era utilizado seja pelas cortesãs que pelas outras senhoras da cidade Eram as chamadas pianelle Que eram sapatos com saltos altíssimos Esses saltos eram verdadeiros trampolins Eles tinham até 50 centímetros de altura E eles serviam não só para deixar a mulher mais alta Mas também para evitar que ela tivesse contato com a lama e com a maré alta A igreja condenava a moda Mas nesse caso fazia vista grossa para esses saltos altíssimos, para esses trampolins Porque eles dificultavam inclusive as mulheres a dançarem, a se divertir Bom, Veneza e a moda, o que falar então das festas de carnaval Marcadas por um clima ainda maior de liberdade de tolerância Salões, os cafés, palácios Viravam cenários de um excêntrico desfile Vocês imaginavam que Veneza tinha essa relação forte aí com a moda? Na continuação eu vou falar sobre uma personagem que marcou muito a forma de se criar moda aqui em Veneza Fiquem ligados no Grand Tour das Coisinhas Olá! Continuando o nosso Grand Tour das Coisinhas Na nossa viagem aí sobre a moda aqui em Veneza Hoje eu vou falar sobre uma grande criadora daqui da cidade Apesar dessa relação forte entre Veneza e moda que a gente falou aí no outro episódio A cidade nunca foi conhecida, não foi berço de grandes nomes, de grandes estilistas Como pode ter sido uma Milão e uma Florença, por exemplo A marca de maior peso aqui de Veneza é a Roberta de Camerino Foi uma marca que teve muito sucesso nos anos 50 E hoje ela é o verdadeiro objeto do desejo entre os amantes aí do vintage A marca foi criada pela Juliana de Camerino Unindo o sobrenome ao nome da filha Roberta A Juliana era veneziana, judia E ela teve que fugir das leis raciais fascistas de 1938 Ela foge para a Suíça com o marido E na biografia da Juliana a gente lê que Ela se traveste de freira e o marido de padre Escondem a filha para poderem cruzar a fronteira da Itália com a Suíça Em 1945 eles voltam para a Veneza E ela começa a realizar essas bolsas em veludo, coloridas Com acessórios que ela já tinha idealizado na Suíça E ela chama essa bolsa famosíssima de Bagong Que era um anão de circo O circo que ela frequentava quando ela era criança A Grace Kelly vem para a Itália E na hora que ela está descendo do avião Ela desce com essa bolsa Bagong E essa bolsa vira um sucesso Vira a bolsa da Grace Kelly E a gente encontra muitas bolsas da Roberta de Camerino Nessas feirinhas vintages E é realmente objeto de desejo O primeiro desfile da Roberta de Camerino Acontece em Florença, no Palácio Pitti Que era onde aconteciam os desfiles naquela época Em 1963 E ela revoluciona a moda Porque no lugar dos bolsos das costuras Ela coloca desenhos Esse desfile foi revolucionário Salvador Dalí falou Uma ocasião sobre Juliana Que era a primeira vez na vida Que ele via a arte na moda Precisava ter talento E Juliana tinha Juliana morre aos 89 anos Em 2010 Aqui no Hospital de Veneza E deixa esse legado aí Para a moda de Veneza É o grande nome É a grande estilista Da moda veneziana Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí Desse tour Desse passeio que a gente fez aí Pela história da moda de Veneza E fiquem com a gente aí No Grand Tour das Coisinhas Que próximos episódios virão Muito obrigada Pela participação Pela audiência Deem uma passada Lá no Milão nas mãos Para ver tudo sobre a moda de Milão O lugar, o berço da moda italiana Com a minha grande amiga Coisinha Magê Tá bom? Até a próxima Tchau Tchau Tchau